Olá, eu sou Alden Garcia de volta e hoje eu vou falar dos novos pedais da Fender, o Dual Pugilis Distortion e o Dual Marine Layer Reverb. A CIDADE NO BRASIL E é claro que você já sabe que esses e vários outros produtos da Fender você encontra na Music Factory, na Rua do Proletariado nº 15A, em Carnaxi, de Portugal, ou acesse www.musicfactory.pt. Pois é, eu estou aqui hoje com duas das novidades da Fender em termos de pedais, algumas coisas novas foram lançadas aí no mercado. Em 2018, a Fender resolveu apostar novamente nessa gama de pedais de efeitos para a guitarra, deu uma bela repaginada na coisa toda, o visual agora ficou muito mais bonito, com esse chassi de metal anodizado, em peso leve, naturalmente. Todo o projeto desenvolvido no sul da Califórnia na fábrica da Fender, um circuito 100% produzido pela Fender, porém, claro, fabricado, montado na China para dar aquela barateada nos custos, mas a qualidade é impecável, excelente. E hoje eu estou aqui então com o Dual Pugilis Distortion e o Dual Marine Layer Reverb. Ambos os efeitos já existiam na versão mais simplificada, eu digo mais simplificada porque o Dual Pugilis Distortion, por exemplo, ele já era um pedal que acumulava duas distorções no mesmo pedal, porém, agora, ele trouxe alguns novos recursos e, claro, melhorou muito em termos de funcionalidade, porque antes você tinha que escolher suas configurações, lá se você ia usar uma distorção, duas e algumas outras features, e pronto, a partir do momento que você começa a tocar a música, o máximo que você podia fazer era habilitar ou desabilitar o efeito, aqui e agora, melhorou muito em termos de operação, e o Dual Marine Layer Reverb, que traz também dois circuitos independentes, assim como o Pugilis Distortion, só que de reverb, porém, dessa vez, não acumulando um efeito com o outro, e sim alternando entre um e outro, trazendo também mais funcionalidades em termos de operação, para justamente isso, para você ter mais opções e mais versatilidade. Ambos os pedais vieram dessa ideia, no ano passado já tinha aparecido esse chassi estendido, que acumulava duas funções, tinha o Reflecting Pool, que eu acho que era Reverb e Delay, o Downtown Express, se eu não me engano, já tinham algumas coisas parecidas, mas agora, a nova desse ano é isso, é trazer mais funcionalidades dentro do mesmo efeito, para, em vez de você ter que ter dois pedais daquele efeito, você ter um só, mas tendo a versatilidade como se fossem dois. Antes de eu explicar todas as funcionalidades, o que eles fazem e etc., vamos dar aquela tradicional olhada de perto no Tech Specs de cada um, e conhecer a interface, então, do Fender Dual Pugilis Distortion e Dual Marine Layer Reverb. Segue aí! O Fender Dual Pugilis Distortion conta com os nobes de equalização High e Low, um nobe Blend, os nobes da distorção A Level, Tone e Gain, os nobes da distorção B Level, Tone e Gain, conta com uma chave Mode e os footswitches Bypass, Distortion B e Distortion A. Na parte traseira conta com um Input, um Output, a entrada para o adaptador de energia e a chave que liga e desliga os LEDs dos nobes. O Fender Marine Layer Reverb no Reverb A conta com os controles de Damping, Time, Mod e Level. No Reverb B conta com os mesmos controles de Damping, Time, Mod e Level. Ao lado conta com uma chave Type, um nobe de Sustain e os footswitches Bypass, Reverb e Sustain. Na parte traseira conta com um Input, um Output, a entrada para o adaptador de energia e a chave que liga e desliga os LEDs dos nobes. A chave que liga e desliga os LEDs dos nobes. Bom, vamos começar falando do Dual Pujilis Distortion, ok? No próximo bloco a gente se dedica ao Marine Layer Reverb. A princípio é aquela mesma estrutura, como eu disse, né? Uma caixa de metal anodizado, parece aço escovado com essa coisa meio reluzente, né? Os contornos mais ergonômicos. Pedal, aparentemente, na estrutura é simples, é uma entrada e uma saída só. E a entrada para o adaptador de energia. Os pedais novos da Fender, eles contam com os marcadores em LED. Então você tem uma chave aqui que liga e desliga os marcadores para uma melhor visualização no escuro. E aí, então, começando aqui com a interface do Pujilis, você tem uma coisa que não tinha no pedal anterior, na versão simples, que é uma sessão de equalização. Somente tem grave e agudo, né? Grave e agudo. Mas isso aqui funciona muito bem para quando você vai ligar o seu pedal no amplificador, porque existem vários tipos de amplificador, desde transistorizados a valvulados. E aí você tem amplificadores que têm mais saturação, outros que têm menos saturação com aquele clean cristalino. Enfim, as guitarras também, horas você está com uma guitarra que tem humbucker, horas com single coil, são captações de saída forte, saída moderada. Isso tudo altera as frequências. Então, para que o pedal case melhor com o seu tipo de equipamento, fica aqui essa sessão dedicada de equalização, que foi uma novidade do outro pedal, porque o outro pedal tinha uma chavinha de boost, base boost, eu acho, que era um boost nas frequências graves. Esse não tem, mas tem aqui o knob dedicado de grave, que afeta as duas sessões. São dois circuitos independentes da mesma distorção, Pujilis. É um distortion, ok? Não é um high gain distortion. Então, aqui você vai desde aquele boost para o clean, que você dá uma sujadinha, até o crunch, e um distortion padrão, mas claro, com essa questão de acumular os dois canais e com um pouco de bom gosto, você toca até rock e heavy metal tranquilamente, tá bem? Aí você tem, então, o knob de blend, que também é uma funcionalidade excelente, porque além de você ter os dois canais, aqui você tem os controles de cada uma das distorções, né? Level, tone, que vai variar entre grave e agudo, e o gain, que é a quantidade de saturação. Então, você tem duas sessões, que é a sessão A e a sessão B, ok? E aqui os foots para habilitar A ou B. Então, aí você utiliza só uma, só outra, ou as duas ao mesmo tempo. E o blend, caso você vá usar as duas ao mesmo tempo, você ainda tem a opção de controlar aqui a quantidade de cada um que você quer. Se você quer mais do A e menos do B, mais do B e menos do A, ou tudo igual. É, os foots aqui nós falamos. O bypass, ele é a chave que liga e desliga o pedal. Apesar de estar escrito bypass, é aqui que você vai ligar ou desligar o efeito. E aí você tem um chaveamento de mode. O mode é que vai dar uma temperada aqui na operação do pedal. Primeiro, eu vou começar, é, tudo bem, vou começar aqui pelo mute. É o seguinte, você ligou o pedal, ok, tem o sinal lá, clean da guitarra, e aí você vai ativar e desativar canal A ou B, somar um canal com outro. E aí, quando você desligar o pedal, se tiver no chaveamento mute, ele corta totalmente o sinal. Depois você tem o mode series, que ele vai somar a distorção A com o B, vai empilhar uma com a outra, e aí você ganha mais insaturação, ganha mais frequências, mais força. Então, por exemplo, você está tocando uma música lá, você quer uma distorção um pouco mais sequinha, menos saturada na base, você está no A, bota uma distorção mais carregada, ou meio termo, no B, com uma outra equalização, e na hora que vier o solo, você soma uma com a outra, você ganha mais saturação, mais punch. E você tem o modo bypass, que é o quê? Normalmente, quando desliga o pedal da guitarra, você ouve o sinal clean da guitarra. O bypass, com o pedal ligado, ele vai colocar uma camada de guitarra clean, como se fosse um buffered bypass, que você sente que é um clean ligeiramente empurrado, com um pouquinho mais de boost. Ele vai colocar essa camada, e paralelo a ela, vai adicionar as distorções. Então, vai correr em paralelo, guitarra clean e distorção. Ah, mas que coisa esquisita, vou ficar ouvindo minha guitarra limpa junto com a distorção? Não, ela some no meio da distorção, mas a sensação que você tem, é que fica uma distorção ligeiramente menos carregada, porém mais definida. Você ganha muito em definição. E aí, tanto faz, pode usar uma, duas, as duas, e essa é a funcionalidade. Desligou aqui o bypass, volta o clean, sem esse ligeiro boost que eu falei. Vamos passar então para o Marine Layer Reverb. Música Música O que é isso? Bom, aí a gente chega aqui então no reverb, Marine Layer Reverb, para quem já conhece, já sabe a qualidade do efeito, geralmente é um reverb que vem com três tipos também, eu vou explicar. É um reverb peculiar da Fender, bem no estilo Fender, esse aqui com certeza é um reverb digital, e vem aqui então duas sessões, são dois circuitos independentes como o Pugilist, mas ao contrário do Pugilist, você não soma dois reverbs, você escolhe entre canal A ou canal B, certo? Então você tem os controles aqui, para que que é isso? De repente você tem uma parte da música, você tem essa opção, tem uma parte da música que é um reverb mais sequinho, mais definido e tal, e numa hora que eu quero um solo, uma coisa mais espacial, eu vou lá e jogo um reverb com uma sala maior, um eco maior, maior sustain. A gente tem aqui um knob dedicado de sustain, que vai aumentar, manter por mais tempo a cauda do efeito ou não, com um switchzinho de sustain, que na verdade, eu até pensei que você pressionasse isso e mantivesse ad infinito a cauda do efeito, mas é o contrário, é uma momentary switch, ou seja, aquela que só quando você aperta ela funciona, depois você solta ela para de funcionar, que ela vai, ela dá um fade out rápido na cauda do efeito, então eu estou lá com sustain, está ecoando, especialmente se eu estiver no modo 3, que eu vou explicar aqui que é um pouco mais espacial, eu quero apertar aqui, ele dá um fade out rápido, corta a cauda do efeito, provavelmente para você já começar imediatamente uma outra coisa, cuja harmonia talvez pudesse conflitar com a anterior, ou simplesmente porque você quer cortar a cauda do efeito, pronto. Aí a chave que alterna entre reverb A ou reverb B e o bypass novamente que liga e desliga o efeito, daí você tem os controles de reverb, tem o damping e time que vão afetar mais diretamente ali a cauda do efeito, o damping é um controle que ele vai cortando as frequências agudas da cauda do efeito, ou seja, se eu não cortar, se eu diminuir o damping a quase zero, você tem uma cauda mais extensa, porque vai junto com as frequências graves, vai as agudas, as médias, a cauda fica um pouco mais comprida, à medida que você vai aumentando o damping, vai tirando as frequências agudas, a extensão dela na cauda, a cauda consequentemente vai ficando um pouco mais curta, porque o resto são frequências graves e some mais rápido, e o time é a mesma coisa, o time justamente é para isso, é para aumentar ou reduzir a cauda do efeito, a duração dela, você tem a vantagem de ter aqui um knobzinho de modulação, já salva aí se você não tiver um pedal de reverb e quiser fazer um número ali de guitarra clean, um fraseado, achei excelente porque já dá uma colorida no clean do que só ter um reverb, essa questão também da extensão da cauda também salva a ausência de um delay, se for o caso, e aí o level que é a intensidade do efeito no teu sinal, a chave de tipo que vai alternar entre três tipos de reverb, na versão anterior do marine layer reverb, você tinha room, hall e special, no dual marine layer reverb, isso não veio descrito no site nem no manual, mas por testes eu equiparei que é mais ou menos a mesma coisa, então chave 1, você está no mais sequinho, o 2 no hall e o 3 é um special que se assemelha ao shimmer, não chega a ser aquela coisa do shimmer com aqueles acordes em cima dos harmônicos, aquela coisa toda, mas lá no fundinho você sente a mesma expressão de um shimmer, talvez por isso essa momentary switch do sustain, porque o shimmer tem uma cauda, já por natureza uma cauda maior. fica aí a proposta que foi a funcionalidade extra, você ter uma possibilidade extra em cima de utilizar um efeito reverb. no site do fabricante você encontra maiores informações sobre os produtos. fica sempre aqui o meu muito obrigado a você que tem a paciência de nos assistir até o final, aos novos inscritos, aos comentários, não esquece de deixar aí o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro sempre que novidades assim aparecerem por aqui, trazidas até você pela Music Factory. Um grande abraço, fiquem com Deus! Música